E aí, meus amores, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês todos estejam muito bem. Gente, só tive horário agora que eu consegui entrar agora pra poder fazer a live dos signos pra vocês. Vocês acreditam nisso? Agora que eu consegui entrar pra poder fazer a live dos signos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês todos estejam ótimos. Vou começar com o signo de Ares. Oi, Ares. Vejo sorte pra você na tua vida. Mudança. Ares pensando em mudança de casa. Ares pensando em se ajeitar. Alguma coisa acontecendo aí com Ares. Ares bastante pensativo. Mas as mudanças são essenciais pra quem é do signo de Ares. Ares, tá perfeito pra você buscar uma mudança pra você de forma essencial. Então, pra você que é do signo de Ares, fica tranquilo. Que tá mudando de forma boa pra você. Semana que vem, semana... Próximo mês? Dia 3, dia 4 e dia 6. Perfeito, tá? Chegando algo novo pra você que é meu amigo Ariano. Então, Ares, tá perfeito pra você. As coisas vão continuar andando e de forma positiva pra quem é do signo de Ares. Beijo. E eu vou falar agora com o pessoal do signo de Touro. Olha, Touro. Deves agir com bastante cautela. Touro deve tomar cuidado, agir com cautela. Tem mudança essencial que chega na vida dos meus amigos que são do signo de Ares. De Touro. Vai ter mudança boa. Tem coisa nova chegando pra quem é de Touro. Então, Touro. Só toma cuidado com o nervosismo. Alguma coisa que você vai passar dentro da tua casa. Envolvendo conversas desencontradas. Fora isso, tá tranquilo. Dia 2, dia 4 muda bastante pra você. Dia 6, dia 14 vai ser ótimo. Eu vejo você encontrando teus objetivos de forma essencial. Então, tá perfeito pra você que é de Touro. Touro tá caminhando, tá bem? O homem do signo de Gêmeos, vamos parar de brigar por qualquer coisa. Para de brigar por qualquer coisa. Gêmeos, falei Touro, agora tô falando com Gêmeos. Para de briga. Para de achar que você, Geminiano, só você tá certo. Para com isso, tá? Tem mudança, tem sorte que chega pra você. Clareando teu caminho, teu destino de uma maneira boa pra você que é do signo de Gêmeos. Eu vejo entrada de dinheiro pra você. Gêmeos mexendo com viagem. Dia 1 de novembro vai ser bom. 11 de novembro, perfeito. Agora dia 28, agora de outubro também tá perfeito pra vocês que são Gêmeos. Gêmeos, tá caminhando pra você de maneira essencial pra você na vossa vida. Então tá perfeito, tá bem? Câncer. O homem do signo de Câncer, tendo salário, aumento de salário, aumento de dinheiro, algo melhora pra você que é do signo de Câncer. Algumas pedras no seu caminho te atrapalhando, mas é por pouco tempo. No relacionamento tem coisas boas que chegam pra você que é do signo de Câncer. Câncer tá perfeito pra você. Tem mudança, tem sorte. Olha aí, 21... Hoje que dia que é hoje é 25? De hoje, 25, 27, 20... Tá triunfando. 28, melhora. Depois, dia 1, dia 2, dia 11, 14... Tá perfeito pra ganhos financeiros, viagem. Tá chegando coisa boa pra você que é canceriano, ok? E agora o Valcouto vai falar com os meus amadinhos, meus perturbadinhos, que é do signo de Leão. Leão, tem sorte, sucesso na tua vida. Se aceite mais, compreenda mais as coisas que estão chegando na tua vida. De uma maneira legal, porque eu vejo você que é do signo de Leão, tendo novas aventuras, coisas boas pra você. Olha, 16 do próximo mês e 18 do próximo mês vai ser incrível pra você. Agora, dia 26, a partir de amanhã, triunfa de um lado positivo. Seguindo em frente, somando só coisas boas pra você que é Leão. Virgem, felicidade com sorte. Virgem pensando em cirurgia, virgem pensando em tomar cuidado, fazer regime, alguma coisa ligada à virgem, tá? Virgem, tem mudança e sorte que vai chegar pra você na tua vida. Isso vai ser muito bom pra você. Dia 9, dia 10 do próximo mês até o dia 19. As coisas clareando de forma positiva pra você que é virgem. Libra, cuidado com o que fala, cuidado com inveja, cuidado com pessoas falsas. Mantenha o foco naquilo que você busca. Não é hora de mudança de emprego. Se você quer mudar de emprego, não é hora. É hora de ter os pés no chão, focado naquilo que você deseja. As mudanças que estão vindo são mudanças essenciais. Alegria e muita sorte vem pra você na tua vida. E isso vai estabelecer um contato com alguém de fora pra você. Dia 15, não, dia 12, dia 15 e 16, 17, melhora 18, 19 e 20. Triunfa do próximo mês de maneira maravilhosa pra você. Vá à luta e você vai conseguir alcançar os seus objetivos de maneira legal. Falei com você que é do signo de Libra, tá bem? Escorpião. Oi, Escorpião. Boa tarde, Escorpião. Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que você tá vendo a minha live, mas seja sempre muito bem-vindo. Escorpião mexendo com carta, documentos, alguma coisa ligada a dinheiro. Escorpião precisa ficar atento e cuidar também do lado da saúde. Você, Escorpião, cuida do lado da vossa saúde. Melhora pra você a partir do dia 27 agora? Melhora. Melhora 26, melhora. 28, melhora. 29, melhora. Dia 15 do próximo mês, melhora. Melhora dia 17, melhora dia 16. Então tá melhorando muito pra você que é Escorpião. E isso vai triunfar de maneira legal pra você. Então, Escorpião, assunto ligado a dinheiro sendo resolvido. Então, boa sorte pra você que é Escorpião. Sagitário, financeiramente melhora crescimento na vida. Sagitário aí, se tá querendo engravidar, ripa na chulipa, que eu vejo você tendo uma gravidez legal. Pode engravidar de uma menina, hein, Sagitário? Se você quer engravidar, pode vir engravidar de uma menina, tá? Financeiramente melhora, como eu já disse. Do dia 28 agora até o dia 13, tá lindo pra você. Dia 31 também, maravilhoso. Sorte e sucesso pra você que é Sagitário. Sagitário, beijo carinhoso. Olha aí, Capricórnio, deve cuidar do lado da saúde, do lado da teimosia também. Capricórnio é muito teimoso. Então, Capricórnio, toma cuidado, Capricórnio. Toma cuidado com a tua teimosia. Felicidade e muita sorte na tua vida. Vejo coisas que marcam a tua vida a partir do dia 5, dia 7 agora, do próximo mês. Você tendo reconhecimento ligado ao teu trabalho. Ó, Capricórnio, vai ser reconhecido ligado ao teu trabalho de maneira legal. A mulher de Capricórnio precisa cuidar do lado da saúde, do lado da ansiedade. Toma um pouquinho de cuidado, tá? Sorte garantida vem pra você na tua vida. Um beijo carinhoso, Aquário. A mulher de Aquário encontrando felicidade com sorte naquilo que busca. Tendo felicidade, muita sorte e sucesso. Vindo por caminhos mudança na tua vida. Num amor, um novo amor. Ou um amor antigo. Voltando com tudo, acendendo aquela fogueirinha que tava apagada, amor. Mas vai acender de maneira legal, tá? 29 agora. 31 agora melhora bastante. Dia 2 e dia 4 também do próximo mês. Vai ser perfeito pra você, de Aquário. Assuntos ligados à justiça sendo resolvido. Tá bem, Aquário? Um beijo, peixes. A mulher do signo de peixes tendo felicidade nos assuntos ligados a dinheiro. Mudança e sorte na tua vida, eu vejo pra você. Mudança nos teus caminhos te ajuda de maneira muito legal. Eu vejo o pessoal do signo de peixes. Olha aí, peixes. 26 muda bastante, 29 ótimo, 27 triunfa. 2 e 4 do próximo mês, você encontrando aquilo que busca. Se você perdeu alguma coisa ligada a documento, alguma coisa ligada a isso, você vai ter resposta, tá? Pra você que é do signo de peixes, eu vejo muita sorte pra você na tua vida. Pra você que ficou comigo até agora, ó, pega o meu beijo. Papai do céu, abençoe a tua vida poderosamente. E nos encontramos qualquer hora, qualquer momento. Fique bem. Até mais. Fui.